Música de minha autoria, O Beijo de Marie Oh Marie, este coração que louco se mistura em ti E os meus carinhos tantos te procuram tontos Pelos quatro encantos teus E tua boca amada, de tanto beijada Vem buscar meu doce que é teu Tens na minha boca a chave de um segredo Entre você e eu Oh Marie, tua doçura quando se mistura em mim Os meus carinhos tolos Vão pelos teus poros te buscar calados E devolvidos todos por teu coração E até multiplicados, enfim És da minha vida a única mulher Que eu posso amar assim Oh Marie, este coração que louco se mistura em ti E os meus carinhos tantos Te procuram tontos Pelos quatro encantos teus E tua boca amada, de tanto beijada Vem buscar meu doce que é teu Pois tens na minha boca a chave de um segredo Entre você e eu Oh Marie, tua doçura Quando se mistura em mim Os meus carinhos tolos Vão pelos teus poros te buscar calados E devolvidos todos por teu coração E até multiplicados, enfim És da minha vida a única mulher Que eu posso amar assim Oh Marie Oh Marie Oh Marie Oh Marie Amém.